Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui assistindo chiquititas Eu vim fazer um vídeo pra vocês Que ela entrou em propaganda, né? De como ficou o look nas meninas O look que eu comprei novo pra elas Então eu vou filmar isso Então, vamos lá Eu vou começar com o sapatinho novo da Bia Olha que bonitinho Agora eu vou experimentar essa blusa do pagão na mel Desculpem pela minha perna aqui, tá? Vai ficar bem grande nela, né? Pelo menos é uma blusa Melhor do que ficar assim Um vestido, né? Que dá aqui Pronto, olha como tá grande Dá pra usar no Halloween Fantasiado de fantasma Ou dá pra usar de camisola mesmo Ficou fofinha Gostei Aí me diziam Você vai continuar a obra dos outros? Mas era o dinheiro do povo que tava ali Impostumado com sacrifício Reparece em tudo Porque tem todas as obras O computador sempre começa a primeiro Nas pessoas E você já viu cliente de verdade Falando bem de operadora? Eu não troco, não adiventei por nada Mas até brinco com alguns amigos Costou, vem também Experimente 15 megas Sem custo de 3 meses 1100 de 3,25 Consulte condições de utilização Bom, galerinha Ficou Mega Force Sapato na Bianca Olha que lindo Ficou tipo que um tênis Eu vou usar como tênis Pra ela e pra escolinha Ai gente, foi isso Eu tô muito feliz com os presentes delas Veja aí no vídeo de comprinhas O que mais eu comprei pra elas Além dessas roupas Beijão E tchau Eu tô muito feliz com os presentes delas Tchau Tchau Obrigado.